Transcrição e Legendas Pedro Número Tu trabalhas muito! Vai! Descansar um pouco, homem! Oh mulher! Qual coisa qualquer, homem! Eu sou um pastor dos modernos, homem! Qualquer coisa é comer uma actívia! Vou pegar aqui uma colher de vinha! Tem a cabra de acede! Calma! Também há para ti! Se quer comer uma actívia! Actívia! Faz bem aqui a digestão e tudo, homem! Esse um cadinho! Maravilha! Compadre! Isto sim, homem! Quem quer estar na actívia, tem que comer na actívia, homem! Isto é que faz bem a intestinos e a tudo! Para se querer, homem! Até aqui a cabrita já está ali toda furiosa para comer uma actívia! Não há! Ah, os macos! Uma coisa vos digo! Com um actívia por dia, você sorri todo o dia! Ah! Ah! Vou mexer aqui para a minha cesta! Com a actívia! Quer um bocadinho? Quer um bocadinho? Vá cá! Vou te dar um bocadinho! Vai falar um bocadinho! Ibi! Ela um bocadinho! Ela é... Ela é manhosa! O que ela quer é só para ela! Ela também tem o meu lema! Uma actívia! Por dia! Só para ela! Ela sorri todo o dia! Quer tomar, mulheres? Vou dar-lhe a minha mulher para provar-lhe! Anda cá, linda! Vou... Vou dar o teu lanche! Uma actívia! Vai ficar toda contente! Vai cá! Aqui! Aqui! Vai comer ele! Vai! Tchau! Rampalagem Alguém! Aliás! Faltalagem Abenada! Bai! Faltalagem Estare Soалim